Ao longo de algumas semanas, nós temos vindo a falar acerca de razão ou emoção. Não me canso de dizer, está aqui o racional, o emocional, não é o que eu vou falar hoje, mas não me canso de dizer que a intenção com estas mensagens não é simplesmente trazer até vós alguma coisa que possa despertar a vossa mente para algo que, eventualmente, vocês nunca ouviram falar ou se ouviram, não é muito usual ser feito dentro das igrejas. A minha intenção não é essa, não é encher-vos de conhecimento, porque o conhecimento é importante na nossa vida, mas não produz transformação. A gente conhece muita coisa que não pratica, então o conhecimento não produz mudança. Nós dissemos que é importante a razão e todos nós temos o lado racional e o lado emocional presente na nossa vida e precisamos de ambos em nós, não é assim? Muitas vezes eu ouço e desde que comecei a ensinar acerca disto, comecei a ouvir muitas pessoas a dizer eu sou muito emocional, quero viver, quero agora passar a viver de uma forma racional. Nós tivemos a oportunidade de ver anteriormente que a razão mostra-nos como é que nós podemos fazer as coisas, mas na realidade quem nos leva a fazer aquilo que a razão nos mostra são as nossas emoções. Eu disse e dei alguns exemplos, muitas vezes nós desejamos, por exemplo, alguém tem o vício de fumar e quer ver-se livre de fumar, sabe que não deve fumar, deseja deixar de fumar, mas não deixa. Então é a razão que está comandá-lo ou é a emoção? Muitas vezes pode ser com o fazer a dieta, não é? Nós dizemos, ah, nós temos de passar a fazer dieta e eu já fiz muitas vezes dieta. Ontem tive a oportunidade de estar no aniversário da Karen, juntamente com a Ana, foi um tempo muito abençoado, isto ficámos na mesa da família dela e ela dizia, ah, eu já estive no doutor Póvoas, eu também já estive no doutor Póvoas, quem me levou o doutor Póvoas foi o Carlos há 20, não sei quantos anos atrás, quando eu pesava 126 quilos e fui ao doutor Póvoas e ela disse, eu também fui ao doutor Póvoas e consegui perder 12 quilos em, não sei se foi meses, mas sei, foi sim uns meses, mas demorou 3 anos e já o recuperei todos, não é? Já o recuperei todos. E esta é uma dificuldade que nós muitas vezes temos, porque na realidade o que faz com que nós, quando incitamos em fazer alguma coisa, determina se vamos continuar, acaba por ser as nossas emoções. E eu que já fiz algumas dietas, tenho orado, ouçam bem o que eu estou a dizer, eu tenho orado porque acredito que as dietas começam na nossa mente, verdade? Começam na nossa mente. Então é transformação, quando a Bíblia diz transformai-vos pela mudança da vossa mente, não é? Então é importante que nós possamos aqui mudar todo o mecanismo e depois pôr em prática. Então, eu oro muitas vezes, há decisões que tenho vindo a tomar, que é, por exemplo, não comprar nada que eu saiba que me faz mal, embora há muita coisa que me faz mal. Sei que há muita coisa que faz mal, que nós hoje comemos e que faz mal, não é? Mas há coisas que não fazem. Os irmãos sabem, fui viciado em Coca-Cola, ontem falávamos disso ao jantar, porque estavam lá muitos brasileiros e eles todos diziam, nós somos viciados em Coca-Cola, 7-Up, no Guaraná e etc. E eu disse, eu também fui viciado, não é? Mas parei, durante meses, ouçam bem, durante meses eu nunca comprei uma Coca-Cola, não é? Nunca levei para casa, enquanto eu não fui capaz de a vencer. No dia em que eu a venci, eu comprei uma garrafa de litro, ou houve alguém que jantou na nossa casa e o Vasco queria, toda a gente bebeu, menos eu. E já disse que, na brincadeira, a Ana enche o copo, passa, ainda ontem fazia isso à hora do jantar, outra vez de fazer tentação de passar a Coca-Cola e eu disse, cheira bem, não é assim? É petitose, eu sei o que é que aquela bebida sabe, mas se sei que me faz mal, então eu tenho de vencer e vem através da mente, vem através de nós, de facto, percebemos isso. Então, nas dietas há coisas que nós temos de fazer. Estes são aspectos, assim, muito práticos da nossa vida, mas também o são na vida cristã. Estamos a chegar quase ao final do ano e é normal, no final do ano, toda a gente fazer listas, para o ano eu vou fazer assim. Há aqueles que até pegam em doze passas, sobem para cima de uma cadeira, formulam doze desejos, etc. Mas eu não sei se vocês estão habituados a fazer isso ou não, mas se o estão habituados, eu não sei se algum de vocês se lembra daquilo que prometeu fazer no final do ano passado. Não sei, honestamente não sei. Há muita gente que faz esse tipo de promessas, mas depois não muda. E até deixa de se lembrar. Como é que as mudanças ocorrem na nossa vida? As mudanças ocorrem na nossa vida através de pequenas coisas que nós vamos fazendo diariamente. Não é no final do ano que a gente estala os dedos e as coisas miraculosamente acontecem. Nós precisamos ir renovando a nossa mente com a palavra de Deus. E quando nós dizemos que a palavra de Deus tem resposta e é resposta, ela tem e é resposta para todas as coisas. Amém? É, tem e é resposta para todas as coisas. Ela fala de todas as áreas da nossa vida. Não há nada de que a Bíblia não fale. Às vezes de uma forma mais direta, de outras vezes de uma forma mais subentendida. Muitas vezes não nos diz, por exemplo, não está lá escrito qual é a namorada que tu deves ter, ou o marido que tu não deves ter, ou o carro que deves comprar ou não. Mas a Bíblia dá-nos instruções de como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus. Dá-nos formas. Há uma coisa que eu faço quase sempre, que é quando eu quero saber a vontade de Deus, eu levo um assunto à sua presença, eu peço que ele possa guiar. E se há coisas que eu desejo fazer, e às vezes eu não estou certo, eu faço uma oração muito simples, muito simples, tão simples como isto. Deus, se é teu, aumenta a pressão. Se não é teu, diminui a pressão. Porque eu acredito que quando, com uma garrafa de champanhe, se a gente agita a garrafa, ela está cheia de gás lá dentro, a gente agita, faz assim, e a rolha salta. Às vezes até nem precisa agitar, está cheia de pressão, está cheia de ar, gás lá dentro, então a rolha salta. Então eu digo, Deus, se é teu, enche isto com gás, de maneira que a rolha salta. E acima de tudo, mostra-me a paz. Eu sei que há pessoas que às vezes dizem, ah, mas então nós não temos paz, nós quando Jesus vem viver na nossa vida, não temos paz. Claro que temos paz, mas não é essa paz que Cristo traz que eu estou a referir-me, é aquela paz que nós sentimos quando sabemos que estamos a dar um passo e que esse passo é o passo que Deus nos dirige. Então, quando nós pensamos razão e emoção, nós vamos ver que as nossas emoções estão muito envolvidas em todo este processo. Então, mais importante do que transmitir conhecimento aos irmãos, eu estou a crer, e esta tem sido a minha oração. Deixem-me dizer, com a idade que eu tenho e os 43 anos de pastor, quase a caminho dos 44, já deu para aprender muita coisa, já deu para conhecer muitas vezes as pessoas, já deu para conhecer os crentes, já deu para conhecer as nossas audiências, aqui ou em qualquer outro lugar. E eu sei que há aquelas pessoas que estão sedentas, que ouvem, guardam, estudam, vão para casa, meditam e procuram fazer. Há aquelas que entram por aqui, saem por ali e há algumas que nem entram aqui, porque imediatamente rejeitam no coração, não respeitam, não honram, não valorizam, etc. Acham que isto é tudo, balela até da palavra de Deus. Então, quem age assim, não recebe nada. Eu estou perfeitamente consciente disso, mas a minha oração tem sido para que se no meio desta congregação e no meio de tanta reunião que nós temos tido e várias pessoas têm assistido, mesmo em casa, esta semana recebi algumas mensagens de pessoas que diziam, continua, eu estou em casa, eu não falho, quando não oiço, eu vou ouvir. Uma irmã disse, tenho várias pessoas de várias igrejas a escutar. Eu sei que há bênção para muita gente que tem aberto o seu coração. Para aqueles que não abrem, tudo bem na mesma, continuamos amigos, mas o meu desejo é trazer até àqueles que estão abertos ferramentas que vos possam ajudar no vosso dia-a-dia, no vosso dia-a-dia, tal e qual como ajuda no meu dia-a-dia. O gerir as emoções é muito importante, muito importante e nós temos com frequência esses desafios em casa, marido-mulher, pais com os filhos, patrões-empregados, empregados-patrões, pessoas, irmãos, até na igreja, seja o que for, às vezes há muita dificuldade na gestão das nossas emoções e se nós não agirmos convenientemente, então, para nada adianta. Agora vocês vão dizer, então, o pastor está a dizer que nós ouvimos isto e todas as coisas ficam perfeitas? Não, é um processo, é um processo, é um processo e às vezes dá a sensação que a gente já subiu 10 de graus e de repente acontece qualquer coisa e a gente desce 2. em vez de a gente ficar triste, a gente diz, ok, é chato, eu retrocedi 2, mas em vez de ficarmos tristes, devemos ficar agradecidos porque uma das coisas importantes é a nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções no momento presente. Então, se nós reconhecemos, ok, eu deixei, é um bom sinal, nós estamos mais alerta, nós estamos mais preparados para que as mudanças possam acontecer e assim nós podemos normalmente, novamente, voltar a subir e se calhar em vez de subir 2, de onde tínhamos descido, subimos 3 ou 4. Então, na nossa vida nós precisamos disso e precisamos isto na família, precisamos isto na área profissional, precisamos isto na nossa vida financeira, etc, 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 porque em tudo nós precisamos a nossa vida. Eu já disse que há muita gente e o meu conceito é um pouco diferente, eventualmente alguns de vocês concordam com isso também, tenho ouvido com frequência pessoas que dizem primeiro para mim é Deus, depois a seguir a Deus está a minha mulher ou o meu marido, depois a seguir está os filhos, depois a seguir está a igreja, depois a seguir está o trabalho. Muita gente fala isto e ouve-se com muita frequência, não é? essa escala essa escala de importância. Eu discordo 100% com essa forma de pensar, porque às vezes aquilo que nós dizemos que é menos importante acaba por ser o que é mais importante que é o trabalho, não é? Acaba por ser o mais importante, é aquele a quem nós damos mais tempo, não é? 12 horas de trabalho. Então, em vez de nós pensarmos assim, se nós tivermos a certeza de que Deus está dentro de nós, de que Deus habita em nós e a nossa vida é um círculo onde tem Deus no centro, Deus está no centro, não é? Aquela coisa lá em cima com aquela escada no centro e a nossa vida tem várias fatias, vamos dizer, é como se fosse um bolo e aquele bolo que tem aquela forma que no meio está um buraco, vamos dizer, nesse buraco está lá escrito o nome de Deus, depois nós vamos cortando fatias, então uma fatia é fatia da mulher, outra fatia é dos filhos. Há muita gente que diz assim, ah, mas o marido vem primeiro, mas quantas mulheres e alguns homens também, dependendo da circunstância, colocam os filhos à frente do marido. E algumas até substituem o amor pelos filhos, o amor que deveriam receber dos maridos e essa é uma disfunção, não é uma coisa correta assim. Então, nós temos que pensar, temos uma fatia que é o relacionamento conjugal, uma fatia que é o profissional, uma fatia que é os filhos, o relacionamento com a nossa família, e por aí fora, toda a área financeira, toda a área intelectual, toda a área social, porque todos nós precisamos em tudo aquilo que nós fazemos, ter Deus no centro da nossa vida, ter Deus no centro da nossa vida. ontem lá no jantar, toda a gente ficou a saber que eu era pastor, não é? E só bi água, é porque nem vinho bebi, devem ter pensado, ele é pastor, não bebe vinho, eu não bebo por opção, não é? E ontem o coração estava assim outra vez, um bocado. Então, eu disse, eu não vou beber, mas, acima de tudo, porque testemunho, conversa, nós podemos, e há uma família que espero que na próxima semana ou outra possa estar aqui. Então, a gente pode, em qualquer lugar, quando convivemos socialmente, nós podemos dar testemunho, Deus é o centro da nossa vida. e quando falamos de razão ou emoção, nós muitas vezes precisamos de ser curados. Eu sei que há, e vou passar diretamente à mensagem, eu sei que há muitas vezes uma ideia de que nós nascemos de novo e, de facto, está escrito, se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É verdade, nós nascemos de novo, todas as coisas se fazem novas na nossa vida. As coisas velhas passam, tudo se fez novo. Mas faz-se novo onde? Aí é a questão, porque nós não somos isto. Isto é uma parte. Nós somos essencialmente um ser espiritual, nós temos uma alma, e a alma é uma coisa muito vasta, eu costumo sempre a resumir e digo que é sempre um resumo, porque é, de facto, muito abrangente, vai para além destas três palavras, mas a alma implica minha mente, a minha vontade e as minhas emoções. Então, eu sou um ser espiritual, tu és um ser espiritual, o verdadeiro ser não é esta casca que nós vemos, é aquilo que está lá dentro. Esse é o ser que é eterno, é eterno, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus é Espírito e se Deus é Espírito, nós somos Espírito, fomos criados à sua imagem e é um ser que perdura por toda a eternidade. Temos uma alma, alma, mente, vontade, emoções, nós temos corpo, não é assim? Nosso corpo é um templo, é um templo onde o nosso espírito habita e quando nós falamos de corpo nós temos e há duas palavras gregas para fazer a destrinça entre aquilo que nós chamamos corpo e aquilo que nós chamamos carne. A carne é os desejos carnais, os impulsos carnais que nós temos e que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que quando nós começamos a viver uma vida do espírito nós começamos a aprender a subjugar a nossa carne e quando nós subjugamos a nossa carne é porque nós também começamos a tomar conta da nossa alma porque se nós imaginarmos três pessoas eu vou pedir outra vez Jorge e Ana para fazerem o favor de ficarem de pé aqui só para me ajudar para passar a imagem temos aqui o Jorge que representa o espírito tenho aqui a Ana que representa a carne ou o corpo estou aqui eu que represento a alma o espírito o apóstolo Paulo diz que o espírito muitas vezes deseja uma coisa que é contrário àquilo que a carne deseja está lá escrito em Romanos capítulo 7 se os irmãos forem lá por isso nós cantamos a Sara Tavares canta aquela música aquilo que eu quero fazer às vezes eu não faço e tal vocês conhecem essa música eu não vou cantar senão vocês iam já embora mas há esse verso que diz que aquilo que nós às vezes queremos fazer não fazemos aquilo que nós não queremos acabamos por fazer então o espírito deseja uma coisa a carne deseja outra e está aqui no meio a alma mente, vontade de emoções a alma quando aliada ao espírito faz com que a carne seja submissa ou seja faz com que aquilo que é natureza carnal fique debaixo de controle mas se a alma se unir à carne o espírito fica ali sozinho a desejar as coisas mas eles os dois estão unidos e estão a fazer aquilo que querem fazer e na nossa vida nós precisamos obrigado nós precisamos aprender a fazer essa destrinça por isso quando falamos da razão e emoção estamos a falar acerca de nós aprendermos a lidar com a nossa alma de nós renovarmos a mente de nós tomarmos controle com os nossos sentimentos podemos valorizar ou não valorizar estas coisas podemos somos todos livres para o fazer tal e qual como para não o fazer mas o meu desejo é que de facto cada um de nós se possa colocar diante de Deus de forma a assumir responsabilidade foi aquilo que falámos a semana passada autorresponsabilidade em vez de andarmos a contar historinhas para nós mesmos fazendo ou tentando enganar-nos a nós mesmos ou até as outras pessoas e essa é uma forma de nós encobrimos problemas porque às vezes atiramos culpa para cima deste culpa para cima daquele nós atiramos culpamos até os nossos pais ou as nossas mães a vida que nós temos levado que se nós tivéssemos nascido noutra casa que a vida tinha sido diferente quem é que está aqui que não gostaria de viver ou ter nascido na casa e ser da família Rockefeller até já não vou para o Rockefeller mas para o como é que chamava o dono do continente o Jerónimo esse é do Pingo Doce esse é do Pingo Doce mas não faz mal a gente faz publicidade ao Pingo Doce agora o Jerónimo Martins quem é que não gostava muita gente gostava se calhar de ter lá nascido mas eu não troco a minha família por nenhuma com todas as virtudes e com todas as fragilidades porque nascemos na nossa família e ao nascer na nossa família ao fazermos parte desta geração é porque Deus tem um propósito e está escrito na palavra de Deus que foi Deus quem ordenou as gerações então se Deus ordenou as gerações deixa-me dizer-te Emmanuel tu nasceste nesta geração porque Deus tem um propósito para a tua vida nesta geração não é na outra na outra qualquer é nesta geração então nesta geração nós temos de enquadrar a nossa vida e temos de assumir a responsabilidade e ir trabalhando porque na vida deixem-me dizer assim nós ou vamos viver o papel de autores ou vamos viver o papel da audiência na vida nós vamos viver o papel de comandante ou nós vamos viver o papel de náufrago e quem decide o papel que vai viver somos nós todos nós que estamos aqui na nossa vida podemos encontrar mil e uma razão para fazer as coisas que nós às vezes fazemos e arranjarmos as nossas desculpas amém amém todos nós temos e todos nós podemos sempre arranjar um culpado mas talvez a grande mudança que nós precisamos fazer e escutem bem o que eu volto a repetir talvez a grande mudança pela qual nós precisamos começar é aprender a tomar consciência e a assumir responsabilidade da vida que nós vivemos eu volto a repetir talvez a maior mudança que eu e os irmãos precisamos é começar a tomar consciência quando nós temos consciência do problema quando nós temos consciência do sentimento quando nós temos consciência da emoção quando nós temos consciência se é a razão emoção que está simplesmente presente e tomamos consciência assumimos responsabilidade nós partimos para a mudança pode haver muita coisa a ser trabalhada e hoje nós vamos falar sobre três coisas as memórias a consciência e também a nossa zona de conforto porque ninguém muda nada na sua vida se estiver numa zona de conforto e do deixa andar e alguns até dizem epá a gente anda cá até o dia que a gente vai morrer e quando a gente morrer a gente morre e acabou-se tudo ok mas eu no dia em que eu morrer até lá eu espero estar a fazer aquilo que Deus quer que eu faça e a viver o melhor que eu puder viver a ter uma vida boa saudável em todas as áreas da minha vida porque esse é o desejo e a vontade de Deus e as decisões escutem bem quando nós somos confrontados tu não estás aqui por acaso nem alguns não estão cá por acaso ou alguns estão em casa ouvir por acaso nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir aquilo que vamos falar hoje e é a decisão que nós tomarmos com aquilo que nós ouvimos que vai produzir mudanças e pode produzir mudanças na nossa vida para todo sempre há um slide que vem a seguir a este e que foi escrito por uma pessoa e ele é um dos grandes consultores americanos o nome dele é Richard Blunder e Richard Blunder ele é um mestre naquelas coisas de autoajuda ele disse porque continuar a ser a mesma pessoa de sempre se nós podemos ser uma melhor pessoa porque é que a gente há de continuar a ser a mesma pessoa se nós podemos ser pessoas melhores quem é a decisão do pastor quem é a culpa do pastor não eu sei que a gente tem as costas largas e leva com as culpas de muita coisa não é há muita gente que nos culpa há muita gente que até culpa a igreja não é às vezes a igreja e quando falo igreja a igreja quem é a igreja somos nós não é e se tu te chateias com o irmão que está ao teu lado ou com o outro irmão que não está e não sei o que vais culpar a igreja vais culpar o pastor caneca assume lá a tua responsabilidade e diz eu não consegui resolver este problema com esta pessoa e muitas vezes passa pela confrontação muitas vezes passa pelo perdão muitas vezes passa pelo esquecer etc nós ofendemos-nos em demasia e temos de certa forma aprender a lidar com as ofensas porque não há nenhum de nós que está aqui que não tenha sido já ofendido nós muitas vezes gostamos de apontar o dedo para os traidores apontamos o dedo para o Judas porque Judas traiu Jesus mas Judas fazia parte dos doze ele fazia parte dos doze ele estava lá no grupo dos doze é verdade que foi ele que deu o beijo assim a Jesus creio que pode ser um desafio para a vossa mente eu creio até que ele nem estava mal intencionado quando ele deu o beijo ele estava ali a pensar em algum benefício mas ele não estava mal porque ele fazia parte daquele grupo mas escutem bem mas eu dei o beijo do Judas e toda a gente diz Judas foi o traidor Judas foi o traidor deixem-me trazer isso para a nossa vida nós gostamos de ir lá dois mil e tal anos atrás qual de nós está aqui nunca deu nunca recebeu um beijo de Judas ou nunca o deu para lá para pensar então não és tão santinho como tu pensas ser não és assim tão perfeito como tu pensas então é importante cada um de nós nas áreas que a gente fragiliza graças a Deus que não é em tudo graças a Deus que não é em tudo mas nas áreas onde nós vamos detectando porque tomamos consciência nós vamos trabalhando e nós podemos mudar nós somos uma pessoa mas nós podemos mudar e sei que às vezes nós achamos que isso não é possível e às vezes até desconfiamos daqueles a quem nós começamos a ver alguma mudança porque achamos que ok ele sempre foi assim sempre foi mas mesmo aqueles que sempre foram assim podem mudar se quiserem e como é que a gente sabe se há mudança ou não há mudança pelo fruto que produzem pelo fruto que produzem perfeitos nenhum de nós somos e nós usamos esta frase para nos desculpar de tudo e mais alguma coisa ninguém é perfeito ninguém é perfeito sim ninguém é perfeito mas a partir do momento que tu não és perfeito ou eu não sou perfeito sou confrontado porque tomei consciência ou porque alguém me ajudou a ver e eu não mudo é porque eu não quero mudar não é porque ninguém mais tem a culpa é porque eu não quero mudar e se eu não quero mudar então não tenho de culpar ninguém não tenho de tirar as culpas para cima deste ou daquele não é assim agora essas pessoas e todos nós podemos mudar sempre que nós nos dispusermos sabem porquê porque no verso que vem escrito que eu já mencionei aos irmãos João 10 10 diz o ladrão vem apenas para roubar matar e destruir eu já disse que se nós formos ao contexto deste versículo muitas vezes nós associamos eu também já preguei isso milhares de vezes talvez no passado nós associamos o ladrão ao diabo não é assim no contexto este ladrão que está aqui a mencionar era a velha aliança era a velha lei que roubava mas Jesus nova aliança a única pessoa da nova aliança a viver num povo que ainda vivia na velha veio para dar vida e vida com abundância veio trazer vida para nós veio encher-nos da sua vida e é uma vida com abundância então eu e os irmãos podemos ter uma vida verdadeira e eterna uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra vida que nós já possamos ter sonhado este é o versículo este é o versículo dentro daquela bíblia que é a bíblia a mensagem que se os irmãos tiverem a oportunidade de comprar comprem é muito bom para ler principalmente à noite ou de manhã é bastante simples uma linguagem bastante simples e que nos ajuda não alterem nada o sentido lá João 1010 eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância aqui diz eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna uma vida melhor e uma vida mais rica do que qualquer outra que tenham sonhado o que é isto? Vida abundante é vida em abundância e foi para isso que Jesus veio então para mim e para vocês nós podemos ser ajudados neste sentido qualquer coisa diferente desta abundância na nossa vida é algo que deve ser tratado nem eu nem vocês vamos viver isentos de problemas ou isentos de lutas porque se assim fosse estaria a contrariar a Bíblia até aquilo que creio eu disse na minha oração nós vamos ter lutas nós vamos ter dificuldades mas a Bíblia também diz que nós devemos ter bom ânimo porque ele venceu e se ele venceu nós também podemos vencer e a maior vitória que na maior parte das vezes nós podemos ter escutem outra vez se faz favor a maior vitória que eu e vocês podemos ter é conquistarmos a nós mesmos é vencermos a nós mesmos é muito fácil transmitir amor para os outros e a gente não se amar a si mesmo e quando falo de amar a si mesmo ou conquistar as batalhas interiores as guerras interiores que nós às vezes temos as muitas disfunções que nós temos e volto outra vez a dizer isto serve para alertar os irmãos não serve para culpar quem quer que seja para ir culpar o avô ou avó porque se tu hoje tomas consciência de que há uma iniquidade que tem vindo a ser transmitida de geração em geração porque tu és filho de Deus hoje mesmo em nome do Senhor Jesus tu podes quebrá-la tu podes dizer a partir de hoje isto está quebrado nas gerações que vêm a seguir caso contrário então para que nós aceitamos Jesus para que é que nós somos filhos de Deus se isto não for real então vivemos a vida como a gente entende mas nós podemos quebrar qualquer iniquidade que vem sendo passada de geração em geração que já pode vir do avô nós usamos muitas vezes o exemplo do alcoolismo ah o meu trisavô era alcoólico o meu bisavô era alcoólico o meu avô era alcoólico o meu pai era alcoólico então eu também sou alcoólico és alcoólico porque tu queres porque se tu quiseres quebrar tu quebras e tens Jesus do teu lado tens Jesus na tua vida que te ajuda a quebrar essa iniquidade geracional então nós podemos fazer a mesma coisa nós usamos álcool mas a mentira tantas outras áreas na vida e que às vezes nós não nos apercebemos porque tem muito a ver com aquilo que nós eu já disse antes com a infância aquelas coisas que nós vimos aquelas coisas que nós ouvimos aquelas coisas que nós vivenciamos vou pedir licença eu não tive oportunidade de falar antes mas vou pedir licença Ana Maria eu posso usar aquilo que tu disseste do teu nome posso? ok então Ana Maria no domingo passado se eu não estou em erro quando falamos daquelas coisas das palavras e do valor e de nós entendermos as coisas a influência daquilo que sempre vamos ouvindo as coisas que vão sendo ditas a nosso respeito Ana Maria partilhou uma coisa íntima e pela qual nós devemos orar e eu já tive a oportunidade de lhe dizer ela é uma pessoa de muito valor Ana Maria é uma mulher de oração uma mulher consagrada uma mulher temente a Deus é uma mulher que me liga muitas vezes pede conselho trata-me por papá e gosta de ter uma filha congolesa pessoa excepcional todos nós que conhecemos Ana Maria é uma pessoa excepcional mas Ana Maria ela dizia pastor no meio do meu nome tem uma palavra portanto dentro do nome dela está uma palavra que o significado significa pessoa que não pode ser amada uma pessoa que jamais vai ser amada e ela dizia que sempre que ela ouvia desde o princípio o nome dela e ela até os dias de hoje ela dizia hoje compreendo hoje depois de ouvir eu estou a começar porque ela sempre diz para ela mesmo que ela não merece ser amada terrível não é? alguém se levanta vai dar um abraço por mim a Ana Maria e um beijinho vai lá e vai lá dizer que ela é muito amada amém? fiquem dizem um amém aleluia pelo menos caneta se a gente está morta hoje deve ser do tempo então ela é amada ela é amada mas ela sempre ouviu isso ela sempre ouviu o nome dela sempre foi assim eu nunca me esqueço não vou dizer mas lembro-me alguns nomes que eu conheci o pastor francisco armando por exemplo pastor francisco armando vocês sabem qual é o nome do pastor francisco armando todos nós dizemos francisco armando francisco armando francisco armando todos nós dizemos e conhecemos pelo pastor francisco armando mas ele chama-se francisco armando fezes é terrível um pai dar um nome desta a um filho ele não usa e graças a deus ele não usa e ele não tem nada disso mas às vezes estas coisas que se vai ouvindo desde pequeno não é como o pai dizer tu não vais ser ninguém na vida tu és uma fez mas fez tu és uma trampa tu nunca vais revalorizar todas essas coisas que uma criança ouve quer nós queiramos quer não cria memórias dentro de nós cria memórias é aquilo que nós ouvimos aquilo que nós vemos e aquilo que nós pensamos e acabamos por sentir vão criando memórias em nós então Ana Maria ela diz eu não posso ser amada e eu disse Ana Maria tu és amada e eu espero ouçam bem eu espero que os irmãos desta congregação com muita frequência façam o inverso que cheguem junto da Ana Maria e digam eu amo-te muito sabem porquê porque as memórias elas podem ser alteradas através do reforço das nossas palavras e nós vamos estudar isso daqui a dois domingos para depois concluir nós podemos mudar as memórias nós podemos afastá-las e encher com coisas bem positivas então deem abraços digam que a amam que ela é querida e se tu sabes isso em relação a outra pessoa faz isso em relação a outra pessoa uma querida irmã que agora está no Alentejo que nós todos conhecemos a Fátima Fernandes Fátima Fernandes o nome dela era Maria de Fátima Fernandes Piaçaba Piaçaba e ela dizia eu tenho vergonha do meu nome tenho vergonha do meu nome tenho vergonha do meu nome e às vezes estas situações seja pelo nome seja por aquelas coisas que nós vivemos vão mudar muito a nossa vida então eu não não sou médico temos uma médica aqui não sou super entendido nisto mas gosto muito de ler e estudar acerca destas coisas é uma área que não motiva a área da cura interior a área de nós estarmos saudáveis interiormente e depois da cirurgia que eu fiz e de ter estado no IPO de Coimbra e ouvir médicos enfermeiros dizer que a vida emocional tem muito efeito na saúde física dos nossos corpos ainda mais me interessou ainda mais me interessou em viver uma vida emocional saudável às vezes não é fácil os problemas as dificuldades as coisas mas é nessa altura é neste tempo até quando eu ensino aos irmãos coisas que eu já estou a praticar mas às vezes quando eu estou a ensinar na semana a seguir há desafios que surgem e gerir as emoções dentro de nós para mim normalmente essa desistão é aqui automaticamente diarreia cabeça que arrebenta bolhas etc imediatamente eu me apercebo há coisas com as quais eu preciso de lidar e não é preciso alguém vir dizer porque nós todos temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós e o Espírito Santo contende fala revela atrai puxa para Cristo então quando nós sabemos essas coisas nós devemos lidar e não é outra pessoa que vai lidar os irmãos até podem ligar para nós para orar podem ligar para o pastor mas deixem-me reforçar uma coisa que eu já disse esta ideia de que o pastor tem de resolver o problema de toda a gente é uma ideia antibíblica porque o pastor existe para treinar os crentes a cumprir o seu ministério esta igreja e qualquer outra igreja vai progredir e as que progridem neste momento neste mundo se os irmãos fizeram uma estatística das igrejas em nível mundial aquelas que mais progridem são aquelas onde os membros do corpo estão todos em ação não a 100% porque nem toda a gente sempre se envolve mas as pessoas precisam estar envolvidas e nós temos de dar passos nesta direção e falaremos nisso provavelmente a seguir estas mensagens então a formação das nossas memórias ocorre através de determinados impulsos que nós temos impulsos nervosos dentro dos nossos dos nossos neurónios vamos dizer assim e a cada impulso nós damos um significado e o significado que nós damos é um significado bom ou mal e os significados normalmente que nós damos àquelas coisas que nós vemos àquelas coisas que nós sentimos aquelas coisas que nós ouvimos o significado que nós damos a essas coisas vão sempre ajudar-nos ou vão levar-nos a criar sentimentos é fácil é fácil muito fácil e os irmãos sabem tão bem como eu é muito fácil nós julgarmos as pessoas pela aparência a Ana costuma dizer porque trabalha no ramo imobiliário ela às vezes diz assim hoje entrou lá um homem que tinha as unhas todas sujas mãos grossas mau aspecto todo despenteado desdentado mas está podre de rico a tendência que nós temos é quando olhamos para essas pessoas nós desprezamos porque fazemos julgamentos com muita facilidade então o significado que nós dermos o significado que nós dermos escutem não vamos prestar atenção ao movimento o significado que nós dermos às coisas vão gerando determinados sentimentos e os sentimentos ficam ativos dentro de nós que vão criando essas memórias então presta atenção àquilo que tu vês presta atenção àquilo que tu ouves presta atenção àquilo que tu pensas presta atenção àquilo que tu sentes durante as diferentes experiências da tua vida há um slide que vem a seguir que diz que são estes três elementos as memórias os sentimentos e o significado que quando armazenados nas nossas vidas criam as nossas crenças ou criam as nossas convicções e às vezes nós falamos muito das nossas convicções nós falamos muito das nossas crenças e elas são formadas pelas memórias pelos sentimentos e pelo significado que a gente atribui e agora escuta muitas vezes nós podemos enganar-nos nestas coisas principalmente dos sentimentos ou dos significados é muito fácil a gente enganar-se é muito fácil julgamentos é uma coisa terrível que nós precisamos acabar com eles na nossa vida julgarmos se julgarmos alguma coisa julgamos pelo fruto da pessoa mas não é a mim nem a vocês que compete julgar o que quer que seja amém nós hoje igreja vivemos desafios tremendos eu estive num painel éramos os pastores mais antigos pastores com vários anos de experiência estava o pastor Luís Reis o pastor Leonídeo estava o pastor Edi Fernandes e eu o meu primo Carlitos estava a fazer exames médicos então não pôde estar e depois estavam vários pastores mais novos e gente na assistência estavam a fazer perguntas e nós estávamos a falar acerca daquilo que é vivência cristã e experiência de cada um aquilo que nós estávamos a vivenciar ou vivenciámos no passado e todos chegámos a esta conclusão a igreja hoje aquilo que mais precisa é nós voltarmos àquilo que é rudimentar que é pregação da palavra e a ação do Espírito Santo de Deus é o que a gente mais precisa é aquilo que a gente mais precisa a gente ah não sei eu clamo e quando a gente não sabe a gente deve pedir mas não há nesta geração nova desafios que nós não vivemos há antigamente os valores estavam muito mais talvez definidos mas a igreja hoje enfrenta problemas que não eram tão conhecidos ou tão fortes no passado esta coisa da identidade de género igualdade de género estas coisas de uniões de facto toda opção sexual etc são desafios que a igreja enfrenta e quando eu estava a ouvir aquilo e às vezes eu ouço pessoas às vezes eu ouço pessoas eu vou confessar-vos uma coisa há vinte e tal anos atrás eu brinquei ou uma ou outra vez eu brincava com aquilo que era homossexualidade há vinte e tal anos atrás há vinte e tal anos atrás eu deixei de brincar na nossa igreja em Alvalade vocês não sabem eu sabia nós tínhamos sete pessoas sete não nove pessoas que eram homossexuais homens e mulheres e eu sabia porque eles vieram falar comigo eu nunca abri a minha boca para dizer isso a quem quer que fosse sabem porquê? porque eu acredito que dentro da igreja há espaço para todos e este é o melhor lugar para as pessoas poderem ter um encontro e eu não sou Deus para julgar com isto eu não estou a dizer que eu defendo isto ou não defendo eu entendo que há um padrão bíblico eu entendo isso eu entendo e não não sai desse padrão no entanto eu acho que a igreja é o melhor lugar para a pessoa estar para nós não julgarmos e o melhor é ninguém saber por causa de alguns parvalhões que às vezes existem ou parvalhoas parvalhões ou parvalhoas não é ou parvalhões ou como é que é essa coisa se chama parvalhonas nós temos de aprender hoje há desafios mas marcava o passado a paixão pelas almas a paixão por conquistar a paixão por pregar o paixão por ver pessoas convertidas a Jesus onde é que está esta paixão no nosso coração falo para o CCVA prior velho falo para a maior parte das igrejas nesta nação uma estatística diz uma estatística recente diz feita há dois anos atrás que a maior parte das igrejas em Portugal não cresce a maior parte do crescimento de uma ou de outra igreja é proveniente da transição de crentes de uma para a outra e às vezes os que saem de uma para a outra saem chateados ali vão para ali um tempo alguns parecem pulgas saltaricas já tiveram em três ou quatro o pastor é ocupado a igreja é ocupado e os filhas da mãe nunca reconhecem que estão errados e que têm de resolver os problemas deles mas podem saltar de tudo para quando é sítio de um lado para o outro essa é a nossa realidade e as igrejas em Portugal têm aumentado mas mais de oito setenta por cento das igrejas que foram abertas no nosso país nos últimos cinco anos são oriundas do estrangeiro a média de idade dos pastores em Portugal é acima dos cinquenta e sete anos de idade então há alguma coisa que nós temos de fazer para mudar e se eu não se recordar em mais nada aceitem esta palavra profética para a vossa vida nós somos responsáveis por mudar esta situação e vamos mudar quando nós mudarmos quando nós começarmos a assumir quando nós procurarmos convicções quando nós procurarmos estar saudáveis na nossa vida memórias vem todas essas coisas vem mas deixem-me dizer quando as memórias chegam elas vão cada uma para seu lugar eu tomo alguma medicação ainda posso dizer ainda não é doutora Cristina ainda né porque ela é que não pode tirar né mas ainda tomo ainda pode ser que um dia eu deixe e não é quando morrer ainda em vivo né amém há alguns que eu já deixei de tomar é verdade há alguns que eu já deixei por opção não estou a dizer para as pessoas deixarem o coração tomo sempre para o diabetes eu ainda tomo ainda porque esse é daqueles que eu quero deixar a seguir né porque eu acho que eu posso controlar o diabetes sem comprimir acho é só vai depender daquilo que eu comer né só vai depender daquilo que eu comer não pode ser tanta batata frita não como muita de vez em quando como um pacote mas não como muita as mulheres gostam de aumentar né mas eu não como assim tanto eu não como assim tanta batata frita arroz e outras coisas mas tal e qual quando eu tomo medicamentos e se eu tomar e de manhã tenho que tomar seis às vezes as pessoas dizem ah o Eric Lavan diz epá tu devias tomar cada um de dez em dez minutos e eu digo não eu tomo tudo junto ele diz mas tu consegues engolir isso tudo eu disse sim só preciso um bom copo de água meto seis comprimidos na mão e vai quando eles chegam ao meu fígado será no fígado né eles são todos é no fígado né vai bem vai primeiro ao estômago mas depois é o fígado que distribui não é aquele composto vai para uma determinada área ou outro composto se eu tomar um comprimido para a dor de cabeça não é assim vai operar na dor de cabeça não resolve o meu problema se tiver diabetes então cada comprimento tem o seu composto as memórias é a mesma coisa cada memória que nós entesouramos vai criar efeitos na nossa vida e cada uma vai ser conduzida ao lugar certo então eu espero que o Espírito Santo de Deus espero mesmo que o Espírito Santo de Deus nos possa criar convicções bastante fortes convicções que possam ser saudáveis convicções que possam fortalecer a nossa vida e eu creio que cada criança cada jovem cada adulto cada pessoa de idade precisa viver padrões de vida em que as memórias que são produzidas são memórias que possam trazer cura por isso eu dizia há pouco Ana Maria viveu durante anos assim e há muita gente que está aqui que não tem o nome mas pensa da mesma maneira não valho nada não sirvo para nada não tenho valor eu não sou amado e quando a gente pensa desta forma nós vamos agir desta forma às vezes tornamos possessivos às vezes tornamos-nos falsos às vezes nós tornamos-nos eu não estou a dizer que é às vezes nós tentamos encobrir coisas nós tentamos fazer determinadas coisas na nossa vida ok o BMW vai lá com a matrícula mas olhem para mim nós tentamos estas memórias não é assim nós trabalhamos neste trazendo esta preocupação até nós mas nós precisamos ir lidando cada vez mais com cada uma dessas situações cada uma dessas situações e nós precisamos viver a vida que vai trazer cura mas também nos vai fortalecer e nós precisamos de cura e quando precisamos de cura interior nós precisamos dedicar tempo à cura interior nós se tivermos bicos de papagaio corremos mundo seca e meca para tentar solucionar o problema se temos dor nos dedos se dói o corpo se é um problema no fígado se é um problema no rin se é diabetes a gente corre seca e meca à procura porque é que a gente não corre e não investe o mesmo tempo a mesma dedicação para curar as doenças da nossa alma quando a gente sabe que elas estão lá porque quando tu pensas que não tens valor esse é um pensamento disfuncional na tua vida os irmãos já me ouviram contar a história eu não vou repetir é porque a Ana já me disse 50 vezes que eu contei a história ela já contou todas as vezes que eu contei a história eu não vou repetir a história mas só para dizer ontem quando eu fui convidado para o jantar eu fiz o casamento da Karen com o Felipe era só gente super conhecida médicos etc e eu tenho a memória depois disso já tivemos algumas vezes encontramos etc mas tenho a memória de que foi um casamento daqueles assim luxuosos da gente a regala o olho ontem quando eu fui convidado a meio da tarde eu comecei a dizer epá não me apetece ir não me apetece ir não me apetece ir e de repente eu parei e fiz a pergunta porquê que não te apetece ir e sabem qual foi a resposta? essa mesmo que vocês estão a pensar agora essa mesmo que vocês estão a pensar eu disse eu vou eu vou e fui e quando eu cheguei lá foi uma vitória para mim teste fizemos todos o teste do Covid etc aqueles a cuspir são mais fáceis três vezes tenho de ficar cheio ah está cheio ainda precisa mais agora é nojento não é assim mas quando eu estava e me sentei na mesa para mim intimamente eu tinha um gozo pela vitória alcançada sobre uma situação que me dominou durante anos e anos e anos e que me levava a fugir deste tipo de eventos por causa das memórias lá atrás então todos nós enfrentamos lutas mas todos nós temos de fazer alguma coisa em relação a isso há sete padrões de memórias eu vou pedir que passem e eu vou acelerar porque alguns de vocês dizem que eu prego muito tempo não é mas isso é para ajudar aqueles que quando eu não prego diz o pastor nunca mais prega e quando eu prego diz os outros não pregam não é agora os outros não pregam então é a história do burro não é do burro não é então há sete padrões sete elementos que fortalecem as nossas as nossas memórias e trazem cura uma é o sentido de nós pertencermos nós precisamos saber que nós fazemos parte saber que nós fazemos parte outra é nós sabermos que somos importantes e esse é um trabalho que nós temos de fazer que nós somos importantes e que nós somos exclusivos nós somos tão importantes tão importantes tão importantes que se fôssemos as únicas pessoas a viver nesta terra Jesus teria vido só para te salvar dessa importância que ele coloca em nós e estas memórias quando nós criamos estas memórias dentro de nós talvez na nossa infância nós fomos abandonados pelo pai abandonados pela mãe criados pela avó tanta coisa que deu a ideia de que nós não somos importantes que nós estamos afastados como é que nós curamos é fortalecendo e como é que nós fortalecemos pegando na palavra de Deus pegando naquilo que a palavra de Deus diz eu e vocês temos valor para Deus nós somos tão importantes diz lá eu tenho valor para Deus aleluia diz isso todos os dias ao espelho diz isso todos os dias ao espelho eu tenho valor diz ao teu marido diz à tua esposa eu te amo tu és importante diz aos teus filhos tu és importante diz ah mas já estão fora de casa eu já disse aos irmãos eu criei um grupo só para as minhas filhas sou eu e elas o que se passa lá sou eu e elas que sabemos e com muita frequência eu escrevo lá eu amo eu gosto muito de vocês estou orgulhoso de ti Joana tu és uma mulher valente criar quatro filhos como tu crês és uma mulher valente trabalhas limpas a casa não tens empregado tu és valente Anocas tu estás tão diferente quem conheceu Anocas e a conhece agora é a noite e o dia disse tu estás tão diferente ela dizia nunca vou casar e se alguma vez casar nunca vou ter filhos eu não gosto de crianças hoje é uma mãe doida pelos filhos e pelas crianças ao ponto de ter deixado tudo eu disse tu estás feliz ela disse pai eu estou tão feliz por fazer isso porque ela estudou comunicação não conseguiu arranjar logo trabalho foi distribuir o jornal destaque ali para a entrada de Moscavide e eu só descobri quando um dia apanhei a distribuir o jornal e fiquei zangado com ela e ela disse vai-te embora pai que estás a impedir o trânsito quando chegámos a casa disse mas tu não disseste nada e ela disse pai eu não trabalho não arranjei trabalho eles pagam-me 50 euros por dia tu achas que eu ia desprezar eu não desprezo e ganhava 50 euros ou seja 250 por semana a distribuir o jornal destaque mil por mês limpos de impostos era um bom salário não era? e ela lá estava e eu fiquei a minha filha a distribuir o jornal depois foi trabalhar para a aviação depois foi para a área dela hoje não tem nada a ver ela ama tantas crianças que foi tirar um curso de doula e hoje virou parteira partes naturais fazes isso como trabalho voluntário naquelas comunidades sul-africanas onde não há gente com dinheiro para poder pagar e depois ela diz pai mas eu tenho algumas que pagam bem que é para eu poder continuar a fazer isso e eu digo tu estás tão diferente Catarina a mesma coisa sempre a fortalecer a Rosana a fortalecer com quem eu falo e tem sido a mais complicada mas as memórias que curam que fortalecem são memórias que nós pertencemos que nós sabemos que temos importância e exclusividade que nós estamos conectados em amor que nós também precisamos criar memórias de limites e autorresponsabilidade e essa é alguma coisa que nós precisamos ter todos nós precisamos conhecer os nossos limites e conhecer a nossa autorresponsabilidade amém há linhas que a gente tem traçar nem que seja imaginária nem que seja uma linha imaginária mas eu amo as pessoas gosto de estar com pessoas mas se for demasiado tóxico para mim ouçam bem se for demasiado tóxico para mim eu traço uma linha imaginária e naquela linha imaginária eu digo sempre assim tu não passas para lá e ele não passa para cá porque para mim é importante haver limites e a gente se sentir responsável por aquilo que vai acontecendo generosidade ter a marca da generosidade memórias da generosidade quando eu digo esta palavra imediatamente São e Adriano a primeira pessoa que vem à minha cabeça é nome é pai conheço muita gente mas generoso como ele então sempre que eu falo de generosidade o nome do meu pai vem à minha cabeça desde o tempo em que eu era miúdo desde o tempo em que eu era miúdo e houve coisas que eu só vinha saber com 45 50 anos de idade porque nunca soube anteriormente estas crenças crença de crescimento crença de missão e de significado qual é a tua missão qual é o significado que tu tens então quais são as pessoas a quem é que nós podemos levar quando nós sairmos deste culto pensa quais são as pessoas na minha vida na minha família nos meus relacionamentos a quem eu posso levar estas crenças fortalecedoras será que tu tens alguém na tua família que precisa ter a certeza no teu trabalho precisa ter a certeza que pertence que está conectada em amor como fizemos há pouco com a Ana Maria Ana Maria chega aqui se faz favor chega aqui se faz favor é rápido é só para dar um exemplo então se na vossa vida há alguma Ana Maria se na vossa vida há alguma pessoa que por causa do nome por causa das memórias do passado ficou a pensar que não era amado quando tu esta semana estives com ela chega lá e abraça dá um beijinho e diz tu és amada tu és amada então tu estás a mostrar pelos teus gestos ela está a sentir o meu abraço quando eu estou a abraçar ela está a pensar amém ela está a pensar ela está a ver e ela está a ouvir tu tens valor e és amada amém então leva obrigado leva isso a alguém leva isso a alguém estas memórias tu precisas em vez de levares outras coisas porque às vezes nós levamos outras coisas agora queremos mudar ou não queremos mudar o que é que vocês querem como é que vocês olham para estas coisas o que é que nós queremos eu não tenho tempo porque já passei e não quero de facto passar muito vou pedir o outro slide que vem a seguir que são os diferentes tipos de memórias que nós podemos criar na nossa vida tenho pensado muito nelas primeiro é aquelas memórias às vezes que são positivas mas acabam por ser triviais coisas às quais nós não damos muito valor às vezes na altura mas eu lembro-me eu lembro-me de enquanto pai muitas vezes sentar as minhas filhas ao colo e dizer ao ouvido delas eu amo-vos lembro-me de fazer isso lembro-me da Joana quando ela nasceu lembro-me de ela nós contámos o dinheirinho todo eu recebi cem contos de ofertas quando eu casei e montei a minha casa com noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta e faltava dinheiro para o colchão e foi o pai do Jorge Elias que ofereceu o colchão posteriormente eu contei tudo e comprei e eu gosto de decorar como eu gosto de ter como eu gosto e lembro-me que eu comprei uma mesa em espelho naquela altura se usava era daquelas mesas tipo beliche sobreposta era espelho e eu amava aquela mesa aquela mesa do lado do sofá e nunca me esqueça Joana a saltar em cima do sofá como qualquer criança cai em cima da mesa e desfez a mesa toda naquele momento subiu um calor lá de baixo até cá cima e eu disse vou dar uma palmada e no momento que eu ia dar uma palmada este pensamento veio até eu à minha mente até o meu espírito tu jamais podes corrigir alguém se primeiramente tu não ensinares e a gente às vezes gosta de corrigir mas não ensina e se a gente não sabe fazer as coisas porque é que devemos ser julgados então eu contive fumeguei mas contive logo a seguir eu comprei uma Panasonic com Longplay eu tinha os meus discos do do Creedence Clearwater Revival dos Beatles dos Genesis do Super Trump e aquela coisa Super Trump não era o Super Trump sim e alguns outros aquela música boa daquele tempo música boa e eu tinha tinha acabado de comprar apestações no Sr. Zé nos Olivais Velho quem vai para a Quinta das Laranjeiras uma loja que havia do lado esquerdo comprei lá e era daquelas coisas das cassetes ainda aquele braço ainda do Longplay e depois de me ter partido da mesa ela porque eu tinha baixo aquilo estava baixo levantou a tampa do giradiscos pegou no braço para pôr e zumba esfregou na borracha e foi toda a vida braço e agulha e naquele momento eu disse ok então é importante eu pôr em prática eu sentei-a no colo mandei arranjar sentei-a no colo primeiro e disse olha o pai quer-te dizer que isto aqui não se mexe depois aprendi que a culpa não era dela ela era demasiado pequena aquilo era demasiado não era muito bom eu é que devia ter posto mais alto a gente às vezes não pensa nessas coisas qual é a culpa de uma criança com três anos ou dois anos e tal né está na descoberta então é que devia ter posto mais alto mas sentei e eu disse Joana isto aqui é para tu não mexeres e ainda antes de arranjar disse é para tu não mexeres o pai não quer que tu mexas isto estraga eu te expliquei e dei a volta passado um bocado quando vou à sala o que é que ela estava a fazer a mexer e veio a segunda fase daquilo que eu aprendi pelo Espírito de Deus para a educação dela a admoestação a gente ensina depois admoesta não bati logo eu disse olha percebeste o que é que o pai disse o pai disse que isto aqui é para tu não mexeres se tu mexeres o pai vai dar tal tal o pai vai dar tal tal o pai vai bater o teu rabinho vira as costas volto e eu traz traz por cima das fraldas mas com força suficiente para doer porque essa coisa de fazer festinhas é treta mas dei com força sem violentar claro e ela desatou a chorar chorou chorou deixei-a chorar na sala depois eu regressei sentei ao colo e disse o pai ama-te muito mas o pai já tinha dito para tu não mexeres tu percebeste não percebeste eu percebi e eu disse quando tu tivesse idade para mexer nisto o pai vai-te ensinar como és mas até lá tu não mexes tu percebeste não percebeste eu percebi quer dizer aos irmãos que com nove anos de idade desde aquela altura até aos nove ela nunca mais tocou no aparelho e com nove anos de idade eu fui ensiná-la como é que aquilo se mexia o automático que aquilo ia era giro aquela forma ia lá então isto tem a ver com memórias positivas que a gente pode criar coisas que são triviais então quando a gente senta um filho ao colo e dizemos ao nosso filho tu és lindo tu és amoroso ele vê ele sente esse afago então é importante há outras memórias que são mais poderosas na nossa vida quando nós ficamos surpreendidos há outras memórias que são negativas em nós sejam elas triviais sejam memórias mais fortes na nossa vida coisas que aconteceram em nós uma memória negativa forte se alguém foi à falência se alguém for roubado se alguém sofreu alguma coisa na vida jamais esquece no dia 3 de março de 2012 a 300 e tal metros do desvio para o aeroporto de Luanda na avenida do Rocha Pinto o João Cardoso teve um um gajola a tentar abrir a porta do carro e o outro com uma pistola apontada à cabeça foi uma memória de tal forma negativa que durante meses ou talvez dois anos e tal três anos sempre que eu passava naquela rua me lembrava daquilo e sabe o que que eu tinha? meu rabo não cabia uma agulha eu apertava todo estava cheio de medo quando eu vinha a Portugal e às vezes andava aí com o carro da Catarina não havia sinal vermelho onde eu parasse onde eu não virasse um louco olhar para os espelhos até que de repente eu pensava estou em Portugal não estou em Angola vi numa casa com seis fulanos de matralhadora depois fui para uma vivenda onde eu vivi sozinho com um guarda bêbado tocava no dedo ele caía e ouvia barulhos tiroteio à noite eu tive medo são memórias negativas fortes e que dificilmente a gente as deixa eu ainda hoje sei a data 3 de março de 2012 às 8 horas e 45 minutos então todos nós na vida temos algumas memórias que são fortalecedoras são triviais coisas que não a gente lembra e tal não é tão importante mas há outras que são fortes mas na nossa vida escutem eu estou a terminar na nossa vida às vezes nós também temos lapsos de memória eu conheci uma irmã que dizia entre os 6 anos de idade até aos 15 anos eu não me lembro absolutamente nada da minha vida e às vezes acontecem na vida de uma pessoa coisas incidentes demasiado fortes que apagam a nossa memória ou quando nós somos mais adultos quando nós estamos a gastar muito tempo às vezes a fazer o carro quererem ir para um determinado lugar mas porque estão focados em ir vocês vão querem ir à padaria mas vocês viram para supermercado ou outra coisa qualquer vocês estão formatados estamos sempre a fazer estamos sempre a fazer e parece que a memória já não funciona alguma coisa então estes são tipos de memórias que nós temos na nossa vida mas nós precisamos livrar-nos disso através da prática da palavra de Deus eu vou terminar aqui não vou continuar vou deixar consciência e zona de conforto é uma zona pequena deixo para juntar a outra mensagem das palavras mas eu espero que os irmãos quando forem para casa os irmãos se lembrem principalmente das memórias que nós precisamos criar e que são fortalecedoras se não fizeres isso com outras pessoas faz contigo mesmo fala para ti mesmo não sei se vocês alguma vez já fizeram isso eu faço às vezes abraçar-me a mim mesmo já pensaste abraçar a ti mesmo dizes no espelho tu és amado tu tens valor tu és precioso tu podes errar mas se tu errares tu podes ser perdoado falares para ti mesmo ouviste a ti mesmo dizeres essas coisas para o espelho falares a ti mesmo sentar e começares a interiorizar aquilo que tu sabes que é da palavra de Deus o valor que Deus coloca tu começas a interiorizar para que aquilo que está lá dentro e que não é conforme a palavra de Deus possa sair pastor para que que é isso tudo para que tu mudes e ao mudares possas transformar-te numa melhor pessoa para que quando nós começarmos quando nós nós já estamos a investir nesse sentido mas quando esta igreja se começar a mover como um corpo ruim seja movida por pessoas saudáveis consigo mesmo gente que quando as pessoas vêm diz é porque respira-se saúde saúde mental saúde emocional saúde intelectual saúde espiritual respira-se porque a gente estamos a fazer o nosso melhor nós não andamos a seguir o curso deste mundo este mundo tem tanta coisa a acontecer e ensina-nos tanta coisa que está errada se nós deixarmos influenciar por isso eu não defendo a ignorância eu gosto de ler encomendei três livros para ler estou à espera que chegue eu sei que eles já chegaram voltaram para trás esta porcaria quando vem do estrangeiro agora tenho de contornar isso mas para ler para aprender mais mas a gente lê depois ler o livro não resolve o problema a gente tem de fazer mas temos de ler de acordo com aquilo que a gente precisa também e às vezes aprender um pouco mais então se a gente vai ler e aprender isso para mim eu penso eu já não vejo televisão quase quase não vejo o tempo todo que eu estive em Angola eu não tive televisão em casa um ano e qualquer coisa porque depois ainda hoje há muitos anos eu paguei foi acho que em 2013 eu paguei a neta televisão etc e depois tive de dar mil dólares por fora para eles meterem o cabo e depois criam mais mil dólares por fora para ir fazer a ligação e eu deixei ainda lá está hoje para ir por ainda hoje está para ir por eu disse ok então não há problema hoje a gente tem acesso a informação livros etc internet a gente pode ir à procura mas cultivar a nossa cultura seja a nível intelectual saúde mental no outro dia o professor Daniel Sampaio eu vi na rádio ele teve covid e ele disse eu passei graves problemas eu disse eu amo e o que este homem está a dizer uma pessoa tão importante e que ajudou a vida tantas pessoas estava a reconhecer que ele depois do covid passou por graves problemas de saúde mental e que agora a maior parte das pessoas que o procuram são pessoas com problemas de saúde mental e depois do covid há muita gente com problemas de saúde mental verdade então será que a gente não pode será que a bíblia não tem resposta será que jesus não tem resposta identificamos depois oramos depois vemos o poder de deus em operação e se há coisa que esta geração de igreja precisa revitalizar é isto os milagres acontecerem certo as pessoas a serem salvas às dezenas o espírito do senhor a trabalhar jesus manifestar-se na vida nós reconhecemos mas não ficamos pela superfície porque no passado também aconteceu tanto destes milagres tantas destas coisas mas a gente nunca trabalhou internamente então vamos juntar as duas coisas vamos deixar deus fazer a parte dele e vamos nós trabalhar a nossa e dizer espírito santo mexe comigo mexe comigo mexe comigo há algum problema em ir a uma festa de aniversário onde supostamente estava gente importante não estava assim estava lá simão sabrosa o xavier não sei mais gente assim mete medo de alguém não só na minha cabeça só na minha cabeça então de quem é o problema de Deus não a minha cabeça então temos de trabalhar a cabeça sou salvo sou tenho espírito de Deus tenho leio a bíblia sim oro sim falo em línguas sim mas ainda luto com isso às vezes e eu tenho de vencer a mesma coisa contigo vamos ficar de pé se faz xafor Obrigado.